Ritual satânico a favor do aborto As imagens que você vai ver agora foram gravadas em praça pública Veja, assista, veja quem é o nosso inimigo de verdade O nosso inimigo é o demônio, sempre foi É o inimigo da vida, o inimigo de Deus O inimigo de cada ser humano, o Filho de Deus Veja aí Agradecemos seu imperio para poder hacerlo caer Quando te enfrentas a uma e a outra, te enfrentas a todas Nosotras amamos de amor e amamos de amor Cataluña é o demônio por machista e asesina Agradecemos seu imperio para poder hacerlo caer Agradecemos seu imperio para poder hacerlo caer O inimigo de cada ser humano, o inimigo de cada ser humano O inimigo de cada ser humano, o inimigo de cada ser humano Vamos a quemar, vamos a quemar, que a conferência existe o mar, vamos a quemar, a conferência, por machista e para cantar. A ver, fãs no, a ver, fãs no, por machista e opresor. A ver, fãs no, por machista e opresor.